Eu preciso de você Muito mais do que me quero Mas você não pode ver E também se nega a crer Que eu espero, espero No momento de me falar Que é bem melhor você mudar Meu sorriso se apagou Essa espera me cansou Por isso eu chamo, reclamo Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando Sempre pela vida chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga Chorando Sempre com seu nome gritando Toda essa gente tem razão Não me diz que louco estou Caminhei por todo canto Procurei mais no entanto Sozinho ainda estou Não vou sofrer porque não faz sentido Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga Chorando Sempre com seu nome gritando Não, 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 não Não vou sofrer porque não faz sentido Nem vou viver por aí perdido Chorando Sempre pela vida chorando Eu Não, não, não Eu quero ouvir uma palavra amiga Preciso ouvir antes que eu siga Chorando